Qual a chance do Brasil ganhar a Copa do Mundo agora? Tem chances, tem chances. O Brasil é sempre o Brasil. Mas precisa evoluir bastante em termos de agressividade. E de, como se diz, você não ter medo de perder. Essa é uma frase que eu levo comigo. Muitos aí atribuem ao Wanderlei de Xemburgo, mas essa frase não é do Wanderlei de Xemburgo. Essa frase é de um diretor do Flamengo, chamado Marco Aurélio Moreira Leite, quando assumiu o Flamengo. Primeira concentração nossa, ele botou no quadro negro lá. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Você acha que a seleção não põe um cabisbaixo, cabeça abaixo? É, eu acho que eles lá nos clubes jogam de uma maneira e quando vêm para a seleção não jogam com aquela maneira que eles jogam lá. E a seleção brasileira tudo joga do que está na Europa, cara. Entendeu? Tem uma palavra aí que eu não estou me lembrando agora, que é tipo uma participação mais, sabe? Mais combativa dentro do... Sabe? Você acreditar mais, ir para cima mesmo. Porra, tu é a melhor matéria-prima que tem. Todo mundo, todos os grandes times têm grandes brasileiros. Você acha que falta mais um pouco assim de amor, de estar ali vestindo a camisa da seleção, aquele negócio que vocês tinham que... Hoje não tem mais aquela cobrança, porque ninguém volta para o Brasil. Entendeu? Acaba a Copa do Mundo, se você perder, fica por lá mesmo, cada um vai para o seu clube e tal. Ninguém volta aqui para encarar as feras. Você vê que até nos jogos de eliminatória, acaba o jogo, cada um vai para o seu jatinho e tal, e vai todo mundo embora. Não fica ninguém aqui para dar satisfação. Então, eu acho que isso afastou até um pouco o público da seleção brasileira, sabe? Então, eu acho que está faltando isso na seleção. É um time bom, uma boa seleção, mas você tem mais... Acreditar mais neles e ir para cima com tudo. E você que está assistindo aí o programa Samba Quer Gol, o Zico jogando futebol, fazendo gol, sendo campeão, todo mundo já viu. Agora Cantando Samba, é aqui no programa Samba Quer Gol. E olha só, dê o like no vídeo aí, ative o sininho, compartilha para geral, se inscrevam no canal Samba Quer Gol. É isso aí, galera. Eu sei bem o que é isso. Canal no YouTube. Então, pô, tem que contar com a ajuda de vocês. Samba Quer Gol, é só ir lá, sininho e tal. Só tem gente boa, gente do bem, que ele entrevista aqui. Então, vamos prestigiar, falar para o amigo, compartilhar isso aí. Eu acho que vocês vão gostar bastante da resenha que a gente fez aqui. Obrigado, Zico. Valeu!